O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! A Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Obras do município, vem realizando, desde o dia 5 de dezembro, as obras de melhorias e restauração no encanamento da rua Flores da Cunha, em Tapes. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, os trabalhos foram finalizados pela Secretaria de Obras na terça-feira, 12 de dezembro. Durante as obras de melhorias, o local onde estava sendo realizada a restauração do encanamento foi bloqueada, fazendo com que os motoristas redobrassem a tensão na esquina entre as ruas Flores da Cunha, com Alcides Afonsim.